Vai, 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 não vai Falou pro pai dela que na favela é o aço Falou pro pai dela que na favela é o aço Pai, tenho que te contar um segredo Eu não gosto de baile de favela Eu amo baile de favela O irmão, o irmão, o irmão não tá procurado O irmão, o irmão, o irmão não tá procurado Dero parte na DP que eles tão arrancando, tão arrancando, tão arrancando o cabaço O irmão não tá procurado, o irmão não tá procurado Dero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Falou pro pai dela que na favela é o aço Falou pro pai dela que na favela é o aço Os menos, os menos, os menos tá procurado Os menos, os menos, os menos tá procurado Tero parte na DP que eles tão arrancando o cabaço Tero parte na DP que eles tão arrancando, tão arrancando, tão arrancando o cabaço De madrugada na rua com ela, pensando que vai dar merda Ela pegando o meu piru, eu com o dedinho no grilo dela Na moral, você que sabe, eu com o dedinho no grilo dela Na moral, você que sabe, eu com o dedinho no grilo dela Na moral, você que sabe, tá na hora de fuder Mas decide aí pra mim, decide aí pra mim Mas decide aí pra mim, não vai Na pele não, no pelo sim, na pele não Ai, que suado Na moral, você que sabe, eu com o dedinho no grilo dela Na moral, você que sabe, eu com o dedinho no grilo dela Só por Deus, hein, pera-reca Só por Deus, hein, pera-reca Só por Deus, hein, pera-reca